Aquele dia, você tão distante, preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda que esperou ansiosa, cuspiu na pia farinha que era sal, açúcar que era fermento, o gosto intragável e o seu choro em público, mal conseguia se explicar, nem na própria língua. Muito menos para aqueles gringos, que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Esse poema se chama Bolo de Laranja e está dentro do livro Rabo de Baleia, da poeta carioca Alice Santana. Como os outros poemas desse livro, Bolo de Laranja fala sobre um momento de viagem, um momento de deslocamento. A Alice sempre faz um recorte bem pontual nesses momentos, todos os poemas falam sobre isso. É sempre um recorte sensível, meio melancólico e que mostra um momento de pausa dentro dessa situação de descoberta. A Alice é uma poeta novíssima, que vale a pena a gente ficar de olho. Então, espero que vocês tenham gostado do poema e a gente se vê na próxima semana. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!